e aí galera boa tarde aí hoje sabadão dia 25 de setembro instalado aqui um guidão de 1 em 1 quarto de espessura por 14 de altura na dafra horizon 250 uma encorpa moto em seguidão aí a cabeamento tudo novo que ação por dentro do guidão que ação elétrica o novo guidão aí ó especial para a draf da fra horizon é mais reduzido aqui no no raiz a redução aqui no nos punhos também o vinícius aí aguardando para estrear bichona na estrada aí uma são paulo é isso paulo legal marcou o serviço aqui fabricamos o guidão agendemos o dia para a instalação e tá aí agora tudo pronto aí o vinícius brigado aí pela confiança e o irmão lá também ó é o famoso o bruno da banda cruz é rapaz tava curtindo a banda dele aqui no na tv ali show de bola legal falou então vinícius boa viagem aí bom bom proveito com a moto aí